Sessão Faroeste apresenta mocinhos, bandidos, roubos a banco, tiro, grandes e lindas paisagens do Velho Oeste com seus cavaleiros audazes e a interpretação de famosos artistas que fizeram os melhores filmes de Faroeste de todos os tempos. Assistam aqui! Eu quero assistir pai, eu quero assistir, vou chamar o volante da criançada, o vizinho aqui. Eu quero assistir esses filmes de Faroeste, eu não assisti, eu nunca assisti né pai? Eu quero assistir, eu nunca assisti, eu nunca assisti, eu nunca assisti. Eu quero assistir, eu nunca assisti. Eu quero assistir, eu nunca assisti. Eu nunca assisti, eu nunca assisti. . 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 É uma cidade de uma cidade, mas de sequazes. Eles são renegades, senhor. Orders de atacar eles. Certo. Nós vamos atirar eles com uma pistola, desmantar e lutar de frente. Como um volle de aqui, senhor? Você não quer que pegue muitas mulheres e crianças? Sim, senhor. Vem com tudo, e não destrua seus alimentos. Há apenas um homem na cidade que lutar. Quando eu peguei o carro lá, vamos lá. Muito bem, senhor. Não é descoberto, Para se ter uma pistola. Vamos para um pecado. Não cuide mais. Sua. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é ela? Uma pequena. Ela não pertence a essa triagem. Ela vem do norte. Sim, eu consigo ver. Ela é muito mais alta. O que ela está fazendo aqui? Virgem Bride para o Black Eagle. A purificação de dois meses. Tem um monte de água todo dia. Como os homens do lobsters. Eu não vi o Black Eagle desde que ele me captou. Onde você aprende inglês? Mishin. Take me with you. Do not leave me here, please. You are Nantan, I know. Do you belong to NATO's people? Yes. I was sent here to be prepared for the wedding. I made up my mind to kill myself first. Order, sir. Get a horse for her. Scatter the rest. Boots and saddles, we're getting out of here. Yes, sir. And you, NATO, you got some explaining to do as soon as we get clear of here. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL How do you think it's going to sound in my report when I say you tricked the United States Cavalry, huh? I led you to a very secret camp. You knew Black Eagle wasn't there. Black Eagle, where you find him, like gold. All right, Nato. The military scout is supposed to be in front of all the truth. Now get going. Lieutenant, do you know Nato a long time, sir? Before I was high enough to reach a steward. I was brought up at the Wallowa Agency, where he comes from. And you love him. Like I would have fathered. Some of the time. But if he had told you, only a poor captive was in that camp, you would not have tried to find it, would you? Please don't blame Nato too much. He made you save me from something very bad. All right. All right. O que é isso? O que você quer fazer? 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 Aqui, Phil! Lane, Kelly! Take Johnson to the guardhouse! O resto da vida, take care of your horses! Detail... Descubre! Oh, Zad, you got hurt. Oh, that's just a scratch. Oh, but it can get infected. Come with me and I'll fix it up for you. Marion? Marion, this is Little Deer. Little Deer, this is Sergeant Hershey's daughter. A very good woman. Hello. Would you put her up in your quarters? Uh, Marion, don't want no dirty end-in around, sir. This one's been steamed out for a week, Marion. I'll go with the other squalls. Oh, no, you won't. You'll come with me. Oh, if you'll excuse me, sir. Dad, what about your own? I'll let the doctor look at him. Thank you, Marion. Oh, Niles. We've got a new commander while you were gone. Major Roland Dane from Washington. I thought I'd better warn you. What happened to Captain Boyson? He's been confined to his quarters. The new commander's gonna break him. What? I thought I'd better tell you before you go in to report. Thank you, Marion. Come on, dear. Come on. He isn't going to China. You'll see him again. Come on, dear. Come on. He isn't going to China. You'll see him again. All you bloodthirsty Indian fighter. Have you reported in yet? Well, no law says I can't take off someone that's crust first. Did, um, Marion tell you the news? Yeah. Major Roland Dane. I seem to know that name. Well, he's been a Washington staffer a couple of years. He went through the war under Custer. He got a good record, too, Niles. Uh, Indian fighting on the plains. I will sue, you know. And like Custer, he goes by the book. All, uh, spit and polish. Yeah. Marion told me what he did to Captain Boyson. Say, she's looking well. Have you worked up enough, Chris, to ask her to marry you yet? No. No, every time I start to, my throat gums up. I just haven't got the nerve, I guess. Well, same old beard, eh? Yeah, you better take those moccasins off, too. Why? Well, with this new commander, we're smack up against regulations. All right, just for you, I'll spit and polish it. Do you suppose you'll ever get over the habit of barging into my bedroom without knocking? I'm sorry. Lieutenant Niles Orr is back with his patrol. I know, I saw them right in. I want you to come into the orderly room when he reports. I won't, I'm going riding. I want to observe you two when you first meet. You'll come in when I tell you. Roland, why don't you let up? This everlasting jealousy is driving you crazy. You had an affair with him in Washington, didn't you? Roland, that was two years before I even met you. And I resent the word affair. He was a youngster just out of the point. A westerner. Interesting. I suppose you spent your time talking about his home life in the Indian country. You want me to believe that? I'm long past carrying what you believe. But I'll come in and meet him. And I hope you work up enough jealousy to choke you. He ought to be in the report in a few minutes. Come in as soon as you're dressed. Lieutenant Miles Ord reporting, sir. Yes. Lieutenant Miles Ord reporting from patrol, sir. Proceed. It's a routine patrol. Three weeks, one skirmish, no casualties. We raided an Indian camp expecting to find the war chief we've been having trouble with. Black Eagle. Yes, I briefed myself on this area. Go on. Turned out to be nothing but a ceremonial camp. We rescued an Indian, a woman. Rescued? The army doesn't rescue Indians. It destroys them. This one's different, sir. She'd been kidnapped as a bride for Black Eagle. And what had you intended doing with the lieutenant? I figured on my next patrol, I'd take her within a day's ride of the Methodist mission where she comes from. My scout can then return it to her own people. Very nice. But I have another idea. She'd make good bait, wouldn't she? What do you mean bait, sir? If I know Indians, this one you've been after for so long will make a blind attack on the fort together. No, you won't, sir. He isn't a Plains Indian. He's a Shoshone. He'll whittle down our strength, cut up our patrol. That will do, Lieutenant. The squaw stays for bait. Now, listen to me. This post has been run like a settlement house. Captain Boyson drunk most of the time. Captain Boyson is a sick man. He hasn't been right since the Indians tortured him, sir. I told you I've briefed myself on this area and its activities. Boyson will be sent back under escort. Court-martialed, I hope. That'd be a dirty shame. One piece of insubordination from you and you go the same route. Will that be all, sir? Not quite. I see you shaved and cleaned up before reporting here. It's customary to take the worst off. I've been gone almost a month, sir. Is that the real reason? I don't know what you're getting at. I believe you've met my wife before, Lieutenant Ord. Niles Ord. How very pleasant. Sylvia. And Mrs. Dane, if you don't mind, Lieutenant. Yes, sir. I'm sorry, sir. Sylvia would do nicely, Niles. You look different. Older, of course. It's been five years. Has it been that long? Well, Roland and I have been married for three years. Haven't we, darling? Well, I'll be running along. I'm going for a ride. We must have a long talk. Soon, Niles. Sir, if she's riding out of this fort, it could be dangerous. You know what these Indians do to captive white women? When the Braves get through with them, they turn them over to the squaws. The squaws, they take them and... That's enough, Lieutenant. If that ever happened, no power on earth could keep me from getting to Sylvia. And my first bullet would be for her. Yes, sir. Look, really, miss. Little dear. Little dear, then. You can't come in here and police up a man's quarters. Shine shoes, wash shirts, keep clothes clean. Make Mantan very smart soldiers. I know. Look, you've got to go. Get out. Shoe. Look, in the mission school, everything is always very neat. I'll show you. But somebody's liable to come in. And so? This is the army. Please go. Well. Am I intruding? Now, Niles, don't misunderstand this. If a man was supposed to be afraid of women, you're doing all right. Where'd you hide that sink medicine? It's in the second door. Now, look, believe me, she came in here. I tried to get her out. Little dear was a prisoner. I rescued her, and according to the Indian code, she belongs to me. Do you, Savvy? I never had any other thought. All right. Now forget it, will you? She'd knife you, me, anybody who laid a hand on her. Well, it'd be all right with me now. It's right in the back, really. I don't care. Can you look at that? She's my burden. Getting rid of her isn't going to be easy. Brother, I'm glad it's yours, not mine. Why the bottle, huh? We'll see Captain Boyson. You're out of bounds. Come on. Is it a very big burden, Nantan? No. I'm not a woman's man, little dear. The old Indian laws say that... Come now. If you're working that one to death, you'll learn better at the mission. The old, old laws suit me fine. Well, if they don't suit me, you might as well get this one right out of your head. Out of my head, Nantan. And into my heart. Black Eagle. They're just prowling around. I'm scared, Nantan. Promise you, he won't lay a hand on you. You wouldn't hit this fort. We're men to strength. Now hurry, Anne. Good night. Good night. And stay out of my quarters, do you hear? Come in. Niles. Captain. Dane tells me he's sending you back. Is there anything I could do, sir? Maybe, uh... Maybe a report to the general about the time the Indians got you? Excuses. There are no excuses in the army for a drunk. No, I'm done. Washed out. This time it's tabs. You know why? Because I butted in when I heard Dane and his wife quarreling. That's what he's got me for. Drunk on duty. Insubordination. Striking a superior officer. Did you hit him, Captain? Right square between the eyes. That poor young wife of his. He deliberately brought her into this hell hole. Captain. Every night they prowl us. Niles. You wouldn't have a drink, would you? Yes, sir. Yes, sir. Indian! Fire! All general quarters. All right, on the firing stand. And be alert! It's Boyd, sir. It was on the firing stand. The sniper got in close. Bugler, come with me. Hey, trooper! What is it? Sentry's next, sir. What countermeasures have you ordered? What countermeasures are there? For a man who was born and raised among Indians, your knowledge of tactics is elemental, Lieutenant. What happened there, Lieutenant? One Indian trade his life for one soldier. No attack coming. How could you be positive of that? Black Eagle not got enough braves. Very religious, too. He wait for right time and many prayers. Nonsense. I've fought Indians before. Order every trooper to his post. Rake the cover closest to the fort. Rake it for five minutes. But, sir! Indians will think soldiers frightened, like many squaws. Squaws seem to be your specialty, both of you. Your orders are to open up with everything we've got. Blast all the cover within range. Of course. Yes, sir. Call officers and non-coms on the devil. Take all cover within range of the fort. Fire! All present in the counterforce, sir. Very good, Corporal. Check your position. Retendant Sperling. Yes, sir. Where are you taking Captain Boyson? Escorting him to Fort Rock, sir. Isn't this kind of sudden? I wouldn't know. I'd just receive orders, sir. Goodbye, Niles. I don't suppose I could stop this, sir. Don't even try. You've got your own career to think about. I promise you, sir. If there's a court-martial, I'll be there. Sorry, sir, but my orders are to leave at once. Good luck, Lieutenant. Good luck, Captain. Go, Hyper. Any man was on the side. Ah! Drop! Oh! Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu gosto de você melhor quando você acta uma profissão especial. Abre a porta! E assimilou... V Nevertheless, Ora... Meanwhile, Plenty de marabones quando temos carne fresca, e fácil com o açúcar. Se você quiser, Lilia vai signar. Ela luta e escreve muito bem. Oh, sim. Ela é muito acolhada. I'll see you later, Baird. Tudo bem. Oh. Private, o que você achou? Pelo Nantan. O que é isso, Nantan? Um irmão, um irmão. Ele está em problema. Um irmão, um irmão. Ele está em problema. Um irmão, um irmão, ele está em braço porque o comandante gosta dele. Ele está em responsabilidade até o mais de acordo. Nantan está mal. Os indianos diziam que o diabo está dentro de uma mulher linda. Você usa uma bola de cristal? Sim. Um irmão. Um irmão. Com os meus olhos, eu vejo essas coisas. Você é uma espécie. Não, eu sou uma mulher, uma mulher indiana. O lieutenant é muito amado com você, é muito doloroso. Você está falando sobre Niles Ord? Não. O lieutenant Baird Dobie, o homem de pôr e beane. É um irmão. Ele é muito amado. Ele é muito amado, meu irmão. E você é muito amado com ele, também. Você é uma espécie. Então, por que não diga o lieutenant como você se sente sobre ele? Você está certo, meu irmão. Eu gosto de Baird Dobie. Mas o homem que eu conheço vai estar fora da guerra. Eu estive com o meu pai desde que a mãe morreu. Agora ele está procurando para uma promissão. E quando ele vai, eu vou para a frente. Vamos lá. 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 Você está em sua casa? Marriott tem companhia. Oh, bom dia. Bom dia. Bom dia. Você sabe o que os indianos dizem. O que o diabo viveu na vida de uma mulher linda. É uma mulher linda. Você mantém os indianos dizem. E não me engança de mim. Eu não me engança de você. Porque eu me engança de você. É uma mulher linda. Man Tan é um grande maluco. E outra coisa. Você gostaria de guardar meu quarto? Aqui. Aqui está o casamento que você colocou na minha cama. Por que você se tornou civilizando e crescer? Man Tan é um grande maluco. É um grande maluco. É um grande maluco. É um grande maluco. E um grande maluco. Não. É um grande maluco. É um grande maluco. Um grande maluco. É um grande maluco. É um grande maluco. É um grande maluco. É um grande maluco. Eu estou ficando com os dois. Já está. Eu percebi que todos as mãos nos dedos a casa dessa invernade. Fpassando essa ajuda, Black Eagle. Os balas levam mais em soldados a vida. Fica a segurança. Onde está, senhor? Onde está? Onde está? Sim, senhor. O que as medidas você tem que fazer agora? Não, senhor. Os indianos estão no marco, tirando long-range. Eles iriam se derrubar a chave. O que é isso? Isso é um sui trick que nos mantém e nervos. Isso funciona também quando os troupes estão sob canvass. Talvez o Major goste de jogar no ground. Muita brilhante. Não é necessário. Não há muita chance de atingir a man. Boa noite, Lieutenant. Eu me esqueci de fazer isso, Nato. Talvez o Major conheça algo sobre lutar de lutar. Ele não conhece o lutar de lutar de lutar. Niles! Niles, o que está acontecendo? Eu estou com medo. Não se preocupe. Olha, eu tenho que falar com você. Niles, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, Nato. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para me torturar. Ele me acusou com todos os que me falaram em Washington. Ele tem que ser enviado para esse posto. Ele disse que ele vai me fazer um erro de mim em dois anos. Niles, eu não esqueci os dias em Washington. Podemos estar juntos. Eu tenho o dinheiro que precisamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Niles. Diga algo. Você me preocupa. Você está como um Indian. Estou pensando. São cinco anos. Estou semelhante. Estou semelhante. Você é muito bonito. Estou muito bem. E essa infatória. O que é o que eu nunca conheço, Silvia? Nada mudou. Olin, o que está acontecendo? Call the officer today. Someone's coming in. Yet! One horseman headed right in, sir. Open the gates. We'll meet him outside. It's Captain Boyson. It's Captain Boyson. Cut him down. Back to your posts. Who is it? Captain Boyson butchered the hands. I slit him open. Stuck his poor body with the pills. Yeah, we'll get him. Silence, all of you. Pull in the detail of 25 men. They're strong enough to annihilate poor Boyson's escort, sir. Black Eagle got many braves now. He'd do this thing to make you chase after him. That was an order, Lieutenant. I'll lead the patrol myself. I want Sajidrishik along. I don't want to have fire to go to look for him, sir. Would you like me to interpret that signal for you, sir? Keep your Indian stuff to yourself. If they're that close, I can run them down. I'll give you 10 minutes to have that patrol ready. What does it mean, sir? You'll find out. So will the rest of us. Carry him in. All right, put on the gate. Just freeze him in the gate. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. E nisso, não é melhor. Não é nem melhor. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. em apenas alguns dias, sem problemas. E então, para os estados, em qualquer lugar. Nós esquecemos uma coisa, Silvia. Você vai ter um passeio, e eu vou ser um deserter. Um deserter? Então? Então? É isso aí? Eles tiram eles dentro desse homem. Oh! Nós vamos ter uma roupa de novo, um homem que não sabia que você era em Yardley. Além disso, querida, nós iríamos para o país. Eu sei o que a resposta foi para o cabelo cinco anos atrás. Bem, aqui está tudo, porque ele fez isso. O que você está falando? Eu estou falando sobre mim? Quando você veio aqui, eu fui derrubado de novo. quase tão ruim. Mas agora eu estou curada. Eu sei agora, Silvia, que você não importa por ninguém mas você. Ok, Niles. Eu vou te dar 20,000 dólares de dinheiro, se você puder me ir para a California. Então você pode ir seu caminho. Não. Olha, eu vou fazer tudo que você puder em uma mulher até chegar ao norte. A União tem uma coisa, sabe? Você sabe. Cuidado para o mercado. Você é meio indiano. 1 16th Cherokee, se você quiser o detalhe. de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que eu vou? Espera um minuto. Não há razão para você ir. Me diga o meu mar. Você não conseguiu encontrar. Uma pequena caixa em um milha de outros. O que é que você conseguiu encontrar? Eu fui preso quando eles me captaram. Oh, não. Não é verdade. O Black Eagle não me tocou. Ele matou três crianças antes de me virar. E eles me salvaram para a casca. Espera. Deve ter sido um malvimento. Então, por que eu vou voltar para lá? O porto está com poucas pessoas, Nantan. Eu estou batendo uma caixa para o Black Eagle atacar. Então, agora o bait não está lá. O que acontece. Além disso, eu posso levar você para onde o Black Eagle está em suas armas. Ok. Vamos lá para o tempo antes de noite. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau! Amém. Nantan? I thought you were asleep. You've been sitting out there on a rock, staring into nothing, thinking. Yes. Was it about the light-haired woman with the devil in her soul? No. It was about a little pagan who's taken her life in her hands to lead me to black evil. My life has been in your hands since the day you came into that teepee. Oh, are you always going to be a fool, Nantan? Why, you little... What are these, lies, dragging me into this holy country, as you call it? If this is one of NATO's tricks, I'll... Please. Sit down. Dear, brave, suspicious Nantan. Will you please make it, Niles? I'm tired of that Nantan business. No more, big brother? Good. I wish I had tricked you into this trip, Niles. But there is a holy place, and Black Eagle is there. But thou wept. What did you say? I called you beloved. Well... You, uh... Must have changed your mind about this, huh? Make me change my mind, Niles. I'm a queen. 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 . . . . . . . . Take this rifle, and you stay here. 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 You insult her again, I'll... You what? Are you threatening your superior officer? You're not making things easy for yourself, Lord. Then order an escort. Send me out the way you did poison, but you keep your personal remarks to yourself, sir. We're under man to the bone, or I'd ship you back today, believe me. We're under man, and you let something like that go on. Two troopers' detail for an hour's ride won't wreck the duty roster. You can't take my mind off the serious matters with that petty complaint, Ord. Got a few opinions on that, too. There's an insubordination, dereliction of duty, absence without leave. Those are the charges I'm putting against you. All right. Let's get it over with. When do I leave? You don't. Oh? What are you going to do, lock me up, sir? Lieutenant, I'm returning you to duty, restricted. Lieutenant Dobie will take over as senior officer. I expect you to breed him. You'll be sent back under escort when I consider it feasible. Now go get cleaned up. Dismissed. I think we'd better be getting back, Mrs. Daines. Oh, I usually ride as far as that pile of rocks up there. Still inside of the fort. Really, there's absolutely no danger. Well, I suppose we could see anyone coming for miles. How's that? How's that? How are you? I think it's my dad. Hell, you're power! Help me! Help! Help me! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Mário! Mário! Mário, você está aqui? Não, eu estou tudo bem. Oh, meu Deus! E sobre Mrs. Dane? Eles estão semejando. Uma espécie de rapidez, muito rápido. Uma espécie de uma espécie de uma espécie de um egel. Você vê o Major Dane? Não, não signos. Nós vamos para ir. Você e Mário vão para o foro. Olha! Vem para o foro. Vem para o Dane. Dane que ele vai ter os indianos na noite. Muito bem, senhor. Não. Vem para o pequeno. Private, tell Sgt. Urshik para enviar outro detalhe. Engine, ��고 do Só windows. Isso é meio com um egel, agora! Isso? Oh, não! Marios. Forgive me. He is your good friend, too. Lieutenant, a men, sir. Dig a trench this side of the brush. Yes, sir. All right, the first three men. Dig in along here. The other two on the other side. Let's move along. They'll most likely hit us sometime tonight or in the early morning, sir. Let them come. We'll be ready. Most of us will be dug in here. Niles says the Indians are too superstitious to come to a graveyard. A lot of their own people are buried here, too. That's true, sir. You'll be in charge inside the fort, Sergeant. Keep a few men on the catwalks, and the women inside and protected, and the horses saddled and ready. If we do beat them off, we charge. Very good strategy, sir. I didn't work it out. Niles Ord did. And I hope to heaven he's around to see it work. I second that, sir. All right, let's hurry it up. Move along. We have much time. You were right, my friend. This is where he came out on the trail. Shot horse. He's traveling fast. And many horses without shoes went earlier. I think we got the story, Nido. Dane's located him, and he's following him. The shadow's long. Yes. We'll push on. You take the ridge. I'll follow the trail. Up rest, come on. Up rest, come on. Up! 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 Up rest, come on. Up! Up, okay. come on, lets go! Up! You can go, 잠깐만! I'll ask you, okay. To the allaici, I'm tired. How do we have a mess of term? We can. To the allaici, A CIDADE NO BRASIL 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 Acha! Wait. You go down there only to die. You cannot save them now. Acha! 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 Não importa o que acontece no Fort Nato, o que está meu, ou você nunca restará. Ele é como meu próprio filho. Abre, Cleita! Vamos lá! 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 Vamos lá!